O que é isso? Oh, esse dia vai ser terrível demais Estará ali a balança de Jesus A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras Isto, irmão Isto, irmão Tudo isso aí é confirmação Os anjos aqui estão cheios de anjos, irmão Cheio, cheio de anjos que estão provando O irmão, não é todas as vezes Não é todas as vezes Mas em regra geral, quando uma pessoa fala em língua perto de mim Eu sei o que ela está falando Em regra geral Agora mesmo, esta língua que o irmão falou O Espírito Santo disse assim Há muitos corações aqui com medo O Espírito Santo disse Há muitas pessoas aqui de cabeça baixa Com vergonha das palavras que o pregador está dizendo Mas é eu que estou pondo cada palavra e cada vírgula na sua boca O Espírito Santo disse mais É melhor você ficar com vergonha aqui do que ficar com vergonha naquele dia Porque há pessoas aqui nesta multidão Que naquele dia Esta mensagem vai ser reprisada para ele como aviso Para que ele lá não estivesse Obrigado, pastor Glória! Glorifica esse Jesus Glorifica ele, exalte ele Exalte ele, exalte Exalte esse rei Exalte ele Exalte aquele que vai estar assentado no trono naquele dia Exalte irmãos, exalte Exalte aquele que vai estar assentado no trono Exalte Exalte ele Ele merece O inferno naquele dia estará derrotado O exupador das nossas almas O enganador das multidões O mentiroso pai da mentira Aquele que enganava a juventude Aquele que deturpava os casais Ele estará vencido Oh glória Glória, 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 glória a ele Faça sim, irmãos Cumprimente ele Salte ele Salte, salte ele Oh graças a Deus Oh aleluia Oh aleluia Oh graças a Deus Legenda Adriana Zanotto